Há 33 anos, o Brasil dava um passo definitivo rumo à proteção dos direitos dos consumidores, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor em 11 de setembro de 1990, inserindo no ordenamento jurídico brasileiro uma política nacional de proteção ao consumidor. Ao lado da diretora do PROCON em Pato Branco, o secretário de Justiça do Paraná, Santin Roveda, falou sobre os avanços permitidos pelo CDC. Todos nós somos consumidores e o Código tem uma importância, uma lembrança de que a gente tem que ser bem tratado. Nós temos nossos direitos e os PROCONs do Estado do Paraná, além de ser referência em todo o Brasil, tem pessoas à frente deles que estão para batalhar pelos seus direitos para você. Em todos os setores, dos superintitividados, das pessoas que são realizadas por empresas, das pessoas que querem mais conhecimento. O CDC tem sido um marco fundamental na relação entre fornecedores e consumidores, estabelecendo diretrizes e garantias que asseguram transparência, qualidade e segurança nos produtos e serviços. O texto do CDC, há 33 anos, foi o resultado de muito trabalho, debates sobre a necessidade de proteger os consumidores de práticas abusivas e garantir o equilíbrio nas transações comerciais entre os consumidores e os fornecedores, o que até então não existia no Brasil. Entre os principais avanços do CDC nas relações de consumo estão o direito à informação e questões como o direito de arrependimento e proteção contra práticas abusivas. Elaine Menegola, diretora do PROCON em Pato Branco, destacou que o CDC é mais que uma lei. O Código de Defesa do Consumidor não é somente uma lei. Ele representa muito mais do que isso. É o respeito que todos nós, consumidores, adquirimos na hora de contratar um serviço ou comprar um produto. E, além disso, na hora do pós-venda, que é o momento que mais precisamos do atendimento das empresas fornecedoras.